A tempestade é uma calamidade causada pelo ser humano. É do conhecimento de todos que desde tempos remotos, os tufões, as tempestades, as inundações, etc. são tidos como calamidades naturais e as pessoas têm se conformado com esses fenômenos considerando-os inevitáveis. No meu ponto de vista, entretanto, tais catástrofes não são calamidades naturais, mas sim causadas pelo ser humano. Vou explicar porquê. Atualmente, a ciência busca avançar no campo das pesquisas meteorológicas objetivando a diminuição dos prejuízos causados por essas catástrofes. No Japão, também se investem todos os anos elevadas quantias em instalações mais adequadas. Apesar de terem obtido alguns resultados, parece que dificilmente se atingirá o objetivo esperado. Haja vista que, a cada ano, as perdas originadas pelas calamidades atingem cifras altíssimas. No recente tufão, estima-se uma perda de cerca de 320 mil toneladas na safra de arroz, além de 4.229 casas que foram destruídas pelas águas. Entre mortos e desaparecidos, somam-se 144 pessoas e dezenas de milhares ficaram feridas. Além disso, de acordo com as declarações dos órgãos competentes, os prejuízos com as plantações, com as destruições das rodovias e diques, com as casas e instalações, etc., foram de aproximadamente 87 bilhões de ienes. Somando-se os danos materiais e imateriais causados por grandes e pequenos tufões, que ocorrem várias vezes ao ano, creio que as perdas são incalculáveis. Em face de tal situação, mesmo que não haja possibilidade de erradicar essas calamidades, é necessário fazer o mais completo esforço para minimizar os danos. O governo e as entidades civis vêm aplicando todas as medidas possíveis, mas até por falta de verbas, os resultados não chegam nem a um décimo do esperado. Se essas deficiências persistirem, é claro que não haverá solução para o problema. Se ficar na dependência apenas da pesquisa meteorológica, como ocorre hoje, não se conseguirá superar as necessidades urgentes. É como ficar aguardando 100 anos para que as águas do Rio Amarelo fiquem claras. Isso porque as pesquisas científicas se baseiam na parte material, ou seja, analisam apenas a superfície das coisas e são incapazes de identificar o seu interior. Para solucionar o problema, não há outro recurso absoluto se não aprender a causa fundamental mais profunda. Surge então a pergunta. O que devemos fazer para conhecermos essa causa? É exatamente isso que eu vou expor a seguir. A tempestade é uma ação de limpeza do mundo espiritual, isto é, do espaço em torno da terra, visto que, constantemente, as impurezas se acumulam no mundo espiritual. Em termos materiais, é tal qual o acúmulo de lixo numa cidade ou numa casa. Só que pelo fato de o mundo espiritual ser invisível, o ser humano apenas não via o acúmulo de impurezas e, por isso, não conseguia percebê-lo. Evidentemente, isto é o ônus pelo fato de a ciência ter menosprezado até hoje as pesquisas espirituais e se voltado somente para a parte material. Sempre afirmamos que essa é a maior falha cometida pela humanidade. Se ela não desenvolver as pesquisas reconhecendo a existência do mundo espiritual, não terá como conhecer a causa fundamental das tempestades. Apesar de a missão original da religião consistir em fazer com que se reconheça a existência do mundo espiritual, não reconhecida até hoje, as religiões tradicionais são indiferentes ao assunto, ou melhor, elas se mostram completamente desinteressadas, o que me causa estranheza. Como expliquei há pouco, uma vez que se acumulam impurezas no mundo espiritual, é óbvio que suja naturalmente uma ação de limpeza. O vento dispersa as impurezas e a água as lava. Isto é a tempestade. Na verdade, ela não é nem um pouco diferente da limpeza que se faz aqui no mundo material. Portanto, a chave para a solução definitiva do problema consiste em identificar a causa fundamental dessas impurezas. Então, o que são essas impurezas? As impurezas são as nuvens espirituais criadas pelo sonem, pelas palavras e pelas atitudes do ser humano. Isto é, maus pensamentos, más palavras e más ações influenciam o invisível mundo espiritual e, como resultado, surgem nuvens. Por essa razão, em face da frequente ocorrência de fortes vendavais, podemos compreender como o pensamento humano se deteriorou e quanto são numerosas as más palavras e as más ações. Digo, entretanto, que há uma maneira extremamente fácil de eliminar essas nuvens espirituais. Basta que se inverta a situação, ou seja, que os pensamentos, as palavras e as ações do ser humano se tornem bons. Isto é, que o mundo espiritual nublado pelo mal seja clareado pelo bem. Nesse caso, o bem transforma-se em luz e dissipa as nuvens. Os corais cristãos, os sutras budistas e as orações xintoístas, por exemplo, são palavras de louvor e glória a Deus e, por isso, contribuem, de certa forma, para a limpeza do mundo espiritual. Se elas não existissem, as tempestades seriam ainda mais violentas que as atuais. Diante do exposto, a verdade é que as tempestades são geradas pelo ser humano e ele próprio sofre com isso. Elas seguem o mesmo princípio da ação purificadora conhecida como doença, que ocorre quando se acumulam impurezas no corpo humano. Realmente, a natureza é perfeita. Portanto, o método para prevenir as tempestades é compreender o princípio a cima exposto. Deixar de praticar o mal e passar a praticar o bem. É preciso que saibam que, além deste, não há, em absoluto, outro método que apresente uma solução definitiva. Em 30 de janeiro de 1950 Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 2, página 144